O tempo não pode apagar Nem as ondas do mar Levar para longe Tudo que nos aconteceu Foi um plano de Deus Arquiteto do amor Sei que não é tão fácil Viver a dores Se há flores na estrada Há espinhos também O que mais me conforta É saber que o amor Nunca vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo para onde vou Mas muitas águas não poderão afogar O que Deus uniu não vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo para onde vou Mas muitas águas não poderão afogar O que Deus uniu O que Deus uniu Não vai acabar Mas muitas águas não poderão afogar O que Deus uniu O que Deus uniu O que Deus inдеi contigo para onde vou Minha favor Minha favor Minha favor Minha favor Obrigado. 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 Obrigado.